Apoidistas! Ora bem, Vanessa Lima, António Varela ou Ana Rita Lopes? Vamos ver quem passa à próxima eliminatória. Um, dois, três. Aí vão eles, da piscina, em bruços. Oh, oh, não há diferenças, não há dúvidas. 44% dos votos para Ana Rita Lopes! Um grande abraço ao António Varela e beijinhos à Vanessa Lima. Olá, Ana Rita Lopes. Claro, só com a Ana Rita Lopes ao telefone. Boa tarde, Ana. Olá, muito boa tarde. Olá, Ana. Olá. Contente com esta surpresa que o público lhe fez? Muito, muito, muito contente. Ah, mas acredito, está onde, Ana? Estou no trabalho. E estava à espera? Não estava à espera, mas estava ansiosa por saber. E o patrão sabe que está ao telefone? O patrão não sabe, mas tenho aqui muitos colegas a olharem para a televisão. É, colegas! Colegas, olá! Um grande abraço! Dê um beijinho à Ana e ela canta um fadinho. Beijinhos, Ana! Beijinhos, Ana! Até breve, até breve. Até breve. Obrigada, obrigada. Ora, dizemos nós há pouco que hoje, para além do nosso jurado fixo José Gonçalves, temos um convidado muito importante que me confidenciou, que só está cá hoje, não por mim, nem por José Gonçalves, mas pela menina Tânia. Oh, não acredito. Disse-me isso a mim, que eu não sou mentiroso. Por acaso, ele disse-me ao ouvido. É só um bocadinho para mim. Um bocadinho para mim. Ele disse-me ao ouvido, tinha muitas saudades minhas e nós gostamos tanto dele. Tanto. D. Vicente da Câmara! D. Vicente da Câmara! Oh, D. Vicente! Gonçalves! Com licença! Ai, que bom! Que bom! Muito obrigado! Um grande abraço! Um grande abraço! Como é que vai? Bem disposto. É um prazer tê-lo aqui. A família está boa? Ah, bem, graças. Está tudo bem. Tem é que falar comigo. Pois é, tem que ser para o microfone. Está tudo bem. Tenho cá o meu filho, que veio do Zimbabue, vai agora para Luanda. E eu vou lá passar uns diazitos também agora. Ai, que o José que faz muito bem. Já não vou lá desde 1949. Já deve estar um bocadinho diferente. 50, desde 1950. Está um bocado diferente. D. Vicente, faça o favor de se sentar. Esta é a sua casa, Zé também. Obrigado. E queríamos saber mais sobre D. Vicente. Tem acompanhado este nosso passatempo, do grande prémio do Fado? Tenho que confessar que só o vi uma vez. Pois é, mas tem que calhar num dia que dê, não é? Só às terças e quintas-feiras. É. Mas o Fado está bom e recomenda-se pelo menos aqui no nosso palco. Ah, sim, senhora. E acho que estes programas que são importantes. São importantes porque mexem. Mexem. Mexem a coisa, mexem o Fado. Exatamente. O Fado tem que ser mexido. E como é que está a menina das transas pretas? Oita, a velha que má ferruja. Mas as transas ainda estão lá. Exatamente. Ora bem. Zé, obrigada por teres trazido o D. Vicente. Ah, depois tem que se trocar o microfone, pois claro. E hoje, já sabemos também que temos aqui um dia que promete. Uma tarde que promete. Promete muito. Mas as primeiras palavras vão exatamente para este agradecimento que eu tenho que fazer ao D. Vicente da Câmara. Que eu faria muito gosto. Somos amigos há bastantes anos. De resto, o D. Vicente já entrou num disco meu. Já fez um dueto comigo há um tempo. E quando eu pedi ao D. Vicente, eu falei, ah, mas sabe, estas coisas dos passatempos, dos concursos... Ah, D. Vicente. Mas é importante o senhor, até porque qualquer história, qualquer livro que se escreva sobre o Fado, qualquer compéndio, estará lá sempre obrigatoriamente D. Vicente da Câmara. Portanto, e fazer este programa sem D. Vicente da Câmara... E no fundo, acho que foi esta argumentação que eu utilizei, que levou aqui o D. Vicente. Então pronto, conte lá comigo, eu vou. Ah, esse é que é importante. Olha, Fátima Lopes, não pode estar a ver a concorrência. Ah, é mentira. Ele vê o Portugal no coração através de www.rtp.pt. Está aqui, podemos virar. Só se estiver longe. É que vale a pena ver na internet. Estamos muito mais magros ainda. Já sabe Deus das audiências, já sabe Deus das audiências, quanto mais começam a ver na internet. Luís Carlos Duarte vem do Barreiro e é o nosso primeiro cantor desta tarde. Um grande aplauso para ele. Na categoria dos Sénios. Olá, bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem? Então, Luís, vá. Tudo à maneira, Luís. Cumprimentar-me também. Está bem? Então vem do Barreiro que então faz há quanto tempo? 11, 12 anos, desde pequenino. Que idade tem? Tenho 17. Pois, mesmo desde pequenino. E vem com quem, Luís? Vim com a minha mãe. Onde é que está a mãe? Mãe? É irmã. Ah, mentira. Não é mãe. Puxa, já deve ter ouvido isto várias vezes. É muito bonita. Sim, normalmente é sempre o que dizem. Microfone, microfone. Tem que falar o microfone. Tónio Laretti. Sim. E é o meu padrinho Vítor Miranda. Muito bem. Vítor Miranda já cá esteve com o nosso pequenino. Com o nosso pequenino. Com o nosso pequenino. Vítor, envia-lhe um beijinho nosso. Está bem? Está bem? Está na escola, tem a sua vida. Quem é que te vai acompanhar, Luís? Na guitarra portuguesa, Sérgio Costa. Na viola... Sim. Na viola de fada, Ivan Cardoso. E no baixo, Júlio Garcia. E o que é que vais cantar? Vou cantar o menino que não fui, Mário Reinho. Muito bem. Grande Mário Reinho. Muito obrigado, Luís. Força. Está bem? Luís Carlos Duarte. Nasci, talhado de fado. Cresci no tempo a correr. Sem direito de sonhar. Não parei no meu passado. Fui menino sem saber. E condenado a cantar. Não parei no meu passado. Fui menino sem saber. E condenado a cantar. Tive a noite por guarida. Deram-me um fado por pão. Por enxerga a fria rua. Dormi à margem da vida, ao lado da solidão, coberto pela luz da lua. Queria voltar a nascer. E sonhar um só momento Do meu mundo pequenino Passou o tempo a correr Não tive idade nem tempo De brincar De brincar e ser menino Passou o tempo a correr Não tive idade nem tempo De brincar e ser menino Fizeste tudo como eu te ensinei É verdade Aqui tens uma recordação Muito obrigada Muito obrigada Dom Vicente O que é que tem a dizer sobre o nosso menino? Ele diz que não foi Mas nós achamos que sim Acho que eu também Tenho pena É que a letra é assim um bocadinho triste Mas enfim é a vida Se ele tiver força Se continuar vai longe Muito obrigado Muito obrigado Dom Vicente Bom Eu tenho a certeza Que ele força terá Tu tens 18 anos 17 Pronto ainda é menos Portanto mais força E vontade terás Para vencer na vida E no fado Porque eu sei que tu gostas Muito de fado Portanto eu conheci o Luís Carlos Na rádio Amália Ele foi lá cantar E foi aqui o desafiei Para vir aqui ao programa Tu trouxeste um fado Eu gosto muitíssimo Deste João Maria dos Anjos E gosto muito da poesia Do Mário Rainho Ele escreve É um letrista fabuloso E tu defendeste muito bem Este tema É claro que há aqui imperfeições Mas isso também Não é importante Eu acho que muito mais importante É o que ficou Olha a tua forma De interpretar De dizer O creche estilar Que é uma coisa interessantíssima Eu estava ali Olhar para o Vítor Porque vocês são muito Na linha Fernando Maurício E isso é muito bom Obviamente E tu tens muito disso É claro que há um caminho Grande a fazer Quis-me parecer Que eu vi algumas Incorreções e itas Também tem a ver Com os nervos Mas no essencial Eu acho que tu és muito bom E que podes chegar Muito longe também Obrigada José Gonçalves Obrigada Luís Obrigada Luís Carlos Duarte Se quiseres votar No Luís Carlos Duarte 760 100 811 Exatamente E eu agora 7 8 8 9